Esse é o Mandrake dos Fluxo, o melhor canal de Mandelão, se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? Mas esse é o Mandrake dos Fluxo, sucesso pra mulherada. Pode, 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 pode... Ele quer sacanagem Pode, 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 pode O DJ WF é o cara sem limite O DJ WF é o cara sem limite Vai te dar uns amados, vai te dar uns amados Vai te dar uns amados, é o cara sem limite Vai te dar uns amados, vai te dar uns amados Que é um cara sem limite E aí DJ WF Esse é o único original DJ Kamikaze, pô